Oi irmã, a senhora passa aqui com dificuldade, irmão, nesses buracos que estão aqui, olha, a senhora passa com medo, não passa? Passo. O que a senhora pede aí para os órgãos públicos daqui da cidade de Abreu Lima sobre esses buracos, minha amiga? E com certeza, aqueles buracos e os esgotos também. E os esgotos, né? É. Isso aqui quando chove é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, a senhora vai para ali, vem ver comigo aqui. Esse buracão aqui, uma pessoa que não enxerga bem, cai naquele buracão ali, até o carro aqui, olha, até o rapaz que vai comprar, pode ali, é, o pneu dele entrar dentro desse buraco, minha irmã, veja a situação, veja a situação desse buraco aqui, gente, olha aí, olha. Agora, isso aqui é onde passa muita gente, passa gente velha, gente nova, passa animal, olha aqui, minha amiga. E a pessoa, a pessoa de noite passar aqui e dar de cara nesse buraco aqui, quando a pé, pá! Se tiver bem, vai ficar mesmo. E se tiver bem, vai ficar mesmo, minha amiga, é isso aí, obrigada, viu? Olha aí, gente, essa aqui é a situação que você está vendo aqui no centro de Abreu e Lima, Pernambuco. Mostrando para você, essa, esse descaso, isso é um descaso, gente, isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha para quem mora em Abreu e Lima, uma vergonha para aqueles que passam e olham, gente, essa nojeira, tá? Isso aí, já está dizendo, quem faz isso aí é o retrato do prefeito, isso é o retrato do vereador. Então, pedimos aí, os órgãos públicos daqui da cidade de Abreu e Lima, que venham colocar uma tampa aqui, para que o pessoal não caia. Isso é um absurdo, né, meu amigo? É verdade. Absurdos, absurdos. Pura, Pernambuco, isso é, isso é falta de vontade de político. É verdade, você falou certíssimo. Vontade de político, gente. Quem quiser, quem faz uma política, faz de uma política de verdade, mas desse jeito, deixando a nossa cidade entregue às baratas, gente, colocaram ali asfalto, tudo bonitinho, mas não adianta colocar um asfalto, gente, e deixar o restante por fazer. Não adianta varrer e jogar o lixo debaixo do tapete. Então, eu, essa é a minha opinião, Cícero Gomes, mostrando para você, absurdo dos absurdos, aqui no centro de Abreu e Lima, Pernambuco.